Muito boa tarde a todos, bem-vindos à quarta sessão da Escola de Famílias, organizada pelo Departamento da Arquivissão da Pastoral Familiar e que desta vez teve a parceria do Departamento da Pastoral da Saúde. Desde já então, uma obrigada a cada um, a todos aqueles que aqui se encontram e vamos dar início então a esta sessão. Antes do início, queremos agradecer às irmãs hospitaleiras, na pessoa da irmã Olinda e pelo acolhimento nesta casa, por esta sala que nos prepararam. Agradecemos todo o acolhimento que nos proporcionaram. Entretanto, encontraram nos bancos uma folhinha, no final haverá um momento para colocarem, quem assim desejar alguma questão, podem estever, depois recolhemos e entregamos aqui aos nossos convidados. Ok, passem então a palavra agora ao padre Jorge Vilaça, do Departamento da Pastoral da Saúde. Boa tarde a todos, somos todos com certeza bem-vindos, particularmente queria dar as boas-vindas aos nossos três convidados, que são profissionais desta casa, o enfermeiro Paulo, a assistente social Ana Filipe e o psicólogo Jorge Esteves, que estarão connosco nesta partilha. E permitam-me que vá direto ao assunto, lendo, eu acho que as histórias falam sempre melhor do que as teorias. Há um livro que está por aí disponível, que se chama Uma Dor Tão Desigual, que diz assim, numa das histórias, Tenho 39 anos e fui a 12 funerais, carreguei 5 urnas e chorei 7 vezes. Tinha, ou tenho, 39 anos e a minha mulher deixou-me. A nossa filha foi viver com ela e diz-me ao telefone que tenho um bocadinho de saudades. Prefiro viver com a mamãe e os avós, mas tenho um bocadinho de saudades. Saíram há uma semana durante a tarde, levaram as roupas, os brinquedos, alguns livros e a orquídea. Em cima da cama, um bilhete é extenso, confuso, mas definitivo. Por favor, não me ligues, que não te vou atender. Ligo-te eu, quando me sentir preparada. Três folhas dobradas, de uma caligrafia clara e paralela, seguindo linhas que não estavam lá, nem na folha, nem nas frases. Linhas que me eram invisíveis, por mais que lesse, por mais que olhasse. Continua ele. Na segunda-feira, um pouco mais à frente, comprei duas caixas de aspirinas, num total de 40 comprimidos. Um por cada ano, que ainda posso viver, pelo menos segundo as estatísticas. Juntei-os numa taça e troquei uma das aspirinas pela minha pastilha de cianeto de potássio. Um comprimido de cianeto, por entre 39 de ácido, dá-me 2,5 probabilidades de morrer, superiores a um voo de asa delta, inferiores a uma escalada acima de 6 mil metros. Se sobreviver e repetir o exercício ano após ano, as probabilidades vão aumentar à medida que o número de aspirinas se reduz. Daqui a 10 anos, terei 3,3 probabilidades de morrer. Daqui a 20 anos, 5%. Um jogo muito honesto. Ele vai, portanto, começar. Tem 40 comprimidos, um deles mata-o. Ele vai tomar um por ano. A probabilidade de ficar vivo é grande. Continua ele. O horror ao vazio manifesta-se de muitas formas. A minha vida tinha dois grandes projetos. O casamento e a minha filha. Num instante perdíamos. Mas logo o outro surgiu para ocupar o espaço. Não sei até que ponto posso chamar projeto de vida. A uma estratégia para morrer. Mas é o que tenho. Neste momento. É tudo o que tenho. Devo fazê-lo da melhor forma possível. E, paradoxalmente, talvez a minha vida melhor se o respeitar. Enquanto for sobrevivendo. Diz esta história, então, que a este senhor, que tinha dois grandes projetos de vida, o casamento e a filha, que lhe desapareceram, segundo ele, no sentimento dele, teve que substituir por alguma coisa. E diz ele que o grande projeto de vida, o que lhe deu sentido aos dias, foi ter um projeto para morrer. Diz ele que ia sobreviver agarrando-se a um projeto. Obviamente que talvez discutir isso, pudéssemos discutir, bem, mas é um projeto um bocado abusado. Mas ele diz, enquanto eu tiver um projeto de vida, eu hei sobreviver. Lançando agora para vocês já, então temos um enfermeiro, especialista em saúde mental e psiquiatria, uma assistente social trabalhando, exatamente nesta casa, e portanto, em saúde mental, um psicólogo. Enquanto houver um projeto de vida, há a probabilidade de sobreviver em saúde mental. O que é saúde? Porque não estamos a falar obrigatoriamente de doença. O que é saúde? Será que é um completo bem-estar? E talvez todos estejamos doentes? Se for um completo bem-estar? É um equilíbrio. O que é que condiciona estarmos em saúde ou estarmos doentes? Quantas doenças nascem do nosso corpo ou do nosso espírito? Quantas doenças se influenciam umas às outras? Quanta saúde um projeto de vida pode levar a uma pessoa que, por exemplo, até está à espera da morte? De facto, a saúde é um grande equilíbrio de muitas forças, de muitas condicionantes, e para isso temos connosco três profissionais da área da saúde, particularmente da área de saúde mental. Eles vão partilhar connosco então um primeiro, uma primeira abordagem e depois daremos espaço a cada um para se expressar também. não há saúde sem saúde mental? Sem dúvida. Todos estamos em saúde aqui? Sentem-se em saúde? Nem sempre. Sentem-se em saúde? Então, vamos perceber quais são os dinamismos da saúde. Passo-vos a palavra ao psicólogo Jorge, Jorge Esteves, que abrirá este primeiro momento. nasci sem pedir licença. Mas, afinal, quem sou eu? Começo a dar os primeiros passos num espaço que não escolhi. Mas, afinal, quem sou eu? Quero seguir um caminho, mas depois vou por outro. Mas, afinal, quem sou eu? Não decido. Alguém decide por mim. mas, afinal, quem sou eu? Quem sou eu? Alguém adormeceu? Alguém adormeceu? Muito bem. Afinal, quem sou eu? É a pergunta transversal a esta nossa partilha. Vamos tentar responder a esta questão. Vamos tentar. Não numa dimensão antropológica, mas numa dimensão que nos parece pertinente, por isso que estamos aqui, intrapsíquica. E vamos procurar perceber o que é isto dimensão intrapsíquica, tendo, então, como questão de fundo, afinal, quem sou eu? Ou no tal projeto que há pouco falou o Padre Jorge nesta sua apresentação. E uma imagem, de fundo, certamente conhecida entre vós, um iceberg, uma imagem que está muito patente nos manuais de psicologia. Então, sim, vamos procurar perceber forma simples, mas não simplista, toda esta dimensão que nos toca enquanto seres humanos. temos ali, não sei se é perceptível a palavra de expressão, vai-se ver na parte, digamos, que nós vemos, não é? Parte do consciente. O que é que é isto consciente? Digamos, tal como a palavra nos vai dizendo aquilo que é objetivado, aquilo que eu percepciono, aquilo que eu vejo, ou como escreve o nosso filósofo espanhol, o nosso filósofo espanhol, o escritor, também político, Ortega Hacet, e eu, e as minhas circunstâncias. Portanto, esta dimensão do consciente. Reparem que é uma pequena dimensão. Depois entramos numa segunda dimensão, que é o chamado inconsciente, mas acrescente uma palavrinha, inconsciente pessoal. Inconsciente, se é inconsciente é uma dinâmica desconhecida ou porque eu o desconheço totalmente ou porque se calhar já a conheci e agora desconheço. Pessoal, tem a ver comigo, com a minha história de vida. Vocês podem me perguntar, ok, mas quando é que começa a ser formado esse inconsciente pessoal? Como é que isso começa? Uma dimensão muito simples. No momento, nas motivações dos nossos pais. Um exemplo básico para tentar explicar um pouquinho aquilo que eu estou para aqui a dizer. Imaginem, o senhor Justino encontra a dona Maria, fazem, formam ali uma relação, namoram, cumplicidade, acabam por casar, estabilizam do ponto de vista da conjugalidade e dizem, agora é hora se calhar de dar, digamos, vida ou projetar a nossa família na outra dimensão e decidem ter um filho ou uma filha. Decidem ter um filho. Ok? Há uma dinâmica, há uma altura da vida e isso acontece. Ou seja, eles preparam, existe uma motivação para que aquilo aconteça. No momento da concepção, há um momento da gravidez, está ali pimpolha, pimpolha, na barrinha da mãe, chamada dimensão pré-natal, a Joaninha nasce, há um período da infância, vai para a escola, vai para a universidade, volta a casa assumindo as dimensões do pai e da mãe. Ou seja, o inconsciente pessoal da Joaninha começa a ocorrer nas motivações do pai e da mãe. e todo o período que ela vivencia. Obviamente, há dimensões que ela se recorda e outras dimensões que ela não se recorda. Aqui um exemplo muito básico. Se eu vos perguntar agora, lembram-se o que é que fizeram quando tinham dois anos? Mas vivenciaram aqueles dois anos e ficou, obviamente, nesta compreende do inconsciente. Viveram, voltaram a esquecer. Ou seja, não há um esquecimento propositado, é uma ordem biológica. Mas essa dimensão encontra-se precisamente lá, no nosso arquivo do inconsciente. Como acontece muitas vezes, uma dimensão, digamos, na área, nesta área que nos toca, a questão dos traumas. O que era acontecer naquele período da infância e depois, mais tarde, são dimensões que acabam por implodir. Ou aquelas dimensões que até nós não gostamos tanto na nossa própria vida, não. Acabámos por aceitar como o nosso, porque não gostamos, e então usámos este espaço como repositório, uma espécie de caixote de lixo. Porque eu não gosto, porque eu não aceito, fica ali. digamos, uma espécie de alçapão até chegar o momento em que aquilo vai implodir. Fala implodir, fala, o aumento da dimensão interna, dentro para fora. Também, e muitas vezes temos esta noção, que este inconsciente é só aquilo que nos acontece menos bem. Situções não vividas, situações não integradas, traumas. Mas não. Durante muito tempo, e um pequeno na linha ao momento de Freud, que era só o lado sombrio negativo da vida que estava ali. Mas não. São também as nossas potencialidades, os nossos talentos. Não sei se há um vez nos aconteceu, de um momento para outro, vamos fazer uma experiência e pensar nisto. Afinal, não se me tinha talento para isto. Afinal, não se me tinha feito para isto. São dimensões com o extruto do nosso inconsciente. Não sei se há um vez ler ou ouvir falar que muitos dos nossos artistas tiveram chamado insight, até durante a noite, e surgiram grandes obras. Picasso, Van Gogh, muita música que Mozart e Beethoven escreveram, surgiu precisamente no meio da noite, deste insight. Este, sobretudo, aspecto, o talento que estava ainda adormecido. Mas é a história dele. É a história do consciente pessoal. Agora, avançamos para outra dimensão. O que temos ali? Voltámos a ter o inconsciente, mas o consciente coletivo. Se o primeiro tem a ver com essa dimensão pessoal, com as nossas histórias de vida, conhecidas, e depois passaram ao processo de desconhecimento, de uma evolução da nossa própria vida, o que é este inconsciente coletivo? tem a ver com o repositório da história da humanidade. Ou seja, todas as experiências que o ser humano existe enquanto tal como Homo sapiens, mais ou menos 200 mil anos, todas as experiências que o ser humano foi tendo, estão arquivadas nesta dimensão. Não naquilo que nós falámos, códigos netos, mas aquilo que muita gente chama, inclusive, os neurocientistas códigos neuronais. Ou seja, eu sou, não só aquela parte da dimensão consciente, inconsciente pessoal, inconsciente também coletivo. Ou seja, sou fruto da evolução da história da humanidade. todas as criações que o ser humano foi criando, no mundo da arte, no mundo da religião, apesar de ter milhares e milhares de anos, isso continua no nosso repositório enquanto seres humanos. deixe-me dar aqui um exemplo. Às vezes, aqui na casa, vamos acolhendo pessoas que ouvem isto, que ouvem aquilo. Processo alucinatório. Tem esta ou aquela crença que é completamente irreal. Isto já acontecia muito antes de Cristo. Alguns filósofos acabam por trabalhar esta dimensão. Chamavam estria, reparem, na época medieval, alguns diziam, se calhar, é o demónio que está metido no corpo. Todas estas dimensões que aconteceram há milhares de anos e que acontecem nos dias de hoje. O fenómeno é o mesmo. Damos é outro nome. Isto pode-nos ser o quê? Este repositório que nós carregámos dentro de nós. Reparem, desde a evolução da humanidade, quando falarem esta dimensão homem ou sapas, 200 mil anos, mesmo a nível cerebral, nós pouco somos diferentes. A não ser esta dimensão, como dizem os neurocientistas, que esta parte, que é a parte chamada pré-frontal, possivelmente esteja um pouco mais evolvida do que os nossos antepassados. Possivelmente. Mas, de resto, mantemos as mesmas dinâmicas. Vocês podem perguntar, mas porquê as mesmas dinâmicas? Foram, de tal forma, repetidas ao longo da história da humanidade que ficaram entranhadas em nós. Um exemplo do mais atual. Vocês talvez repararam uma criança nasce e para entreter o pimpolho o que é que os pais fazem? Entregam um tablet. Uma das dinâmicas. Já repararam que a criança já começa a fazer isto? Mal o qual nasce. Nunca repararam isto? O gesto básico, simples, isto para não ser o quê? Esta dimensão digital, já está entranhada há décadas e décadas, começa a passar na geração seguinte. Tem a ver com esta dimensão do inconsciente coletivo. Portanto, aqui esta está para ali. O consciente não produz o inconsciente. O consciente é uma produção do inconsciente. Ali está a nossa história de vida. E reparem, só temos consciência de uma pequena parte. é aquilo que eu sou. E só tenho um breve conhecimento ou consciência de uma pequena parte. Reparem, olhando para esta imagem, parecemos que está tudo mais ou menos uniforme. Parece que está tudo uma unidade. mas nós somos tudo menos uma unidade. Por isso, se eu coloquei assim esta imagem, um pequeno sentido fragmentado, é isto mesmo. Toda esta dimensão intrapsíquica não é linear. É uma dimensão fragmentada, disfuncional. mas é isto que eu sou. Eu tenho que me compreender neste todo, diria, disfuncional, primeiro, para saber que eu sou, segundo, isto é muito importante, para perceber que as patologias na área mental têm uma razão de ser. temos que ter em conta todo este fenómeno do foro da nossa inconsciência, do nosso inconsciente. Uma dimensão, obviamente, usando agora uma expressão de um psicólogo norte-americano, William James, falo-vos dele, porquê? Porque é citado por muitos neurocientistas, inclusive o nosso António Damásio, que realmente nos diz somos um ser literalmente dividido, fragmentado. Diria, na nossa natureza e no que tinha a provocação do Padre Jorge estoura-nos já há pouco, realmente, se calhar somos todos doentes. Ou usando uma expressão, na nossa linha, somos esquizofrénicos. Ou seja, nesta etimologia da própria esquizofrenia está percebendo esta dimensão, ok? Eu sou, estou, sou um ser fragmentado. Sou um ser que vive em constante tensão. Querem alguns exemplos? Quantas vezes na vida, como foi dito no início, nós queremos um caminho e vamos para o outro. Quantas vezes nos momentos temos aquela dimensão tipicamente angélica, ok? Nós é que somos bons, mas de um momento para o outro parece que somos autênticos diabos. Quantas vezes temos uma actitude, uma decisão e passado alguns segundos arrependemos. Porquê que existe isto? Estamos a falar precisamente desta dimensão intra-psíquica que vai tomando conta de nós. Por isso Freud tem uma expressão muito interessante. Nós não somos donos da nossa própria casa. Porque somos esta realidade. Aliás, isto não é uma realidade apenas para psicólogos e psiquiatras. Atualmente, os neurocientistas, até há uma britânica, Susan Greenfield, que trabalham muito bem estas questões ligadas não só ao campo do Alzheimer, do Parkinson, falar de dimensões neurodegenerativas, mas também do impacto que isto tem na religião. Sabendo de antemão, isto é um dado adquirido, que há muitos fenómenos de processo de neurotransmissibilidade neuroquímico que hoje os neurocientistas não sabem de onde eles vêm. Por isso, como ela diz, existem dimensões, forças ocultas que nós hoje, enquanto neurociência, não conhecemos, mas que tomam e dominam a nossa própria vida. Por isso, somos seres fragmentados, literalmente, neste espaço de dissolução. Agora, temos que concluir esta questão. Mas ok, se o ser naturalmente fragmentado em processo de dissolução, o que é que me é pedido enquanto ser humano? É simplesmente perceber que tenho esta urgência de integrar todas as minhas histórias de vida. Este, diria, é o grande apelo, é a nossa grande dimensão enquanto seres humanos. seremos ser divididos, fragmentados, até a hora da morte. Se não temos dúvidas. Esta patologia, esta doença, que há pouco foi partilhada conosco no início, o Padre Jorge, acontece até a hora da morte. Mas vamos ser todos patológicos até a hora da morte? Não. O que é importante é esta noção que a nossa grande missão é entrar neste processo de equilíbrio, de, digamos, entranhar de integrar as partes dissociadas da nossa psique. Mas, para que isso aconteça, precisamos de um aconchego humano. E vamos agora entrar num espaço primordial, importantíssimo, a nível micro, que é a família. e quem sou eu? E onde começa a nossa história? Na família. A família, a própria palavra, só por si, o que é que nos transmite? Conforto? Segurança? Estabilidade? Ou não? Ou nem sempre? A família, às vezes, é tudo. Outras vezes, há situações em que não é nada. Sentimos que nem sequer temos família. Mas, afinal, o que é a família? E quem é a família? A família é considerada o sistema que mais influencia o desenvolvimento da criança. Nascemos no seio de uma família e com ela vivemos as primeiras situações de aprendizagem e recebemos influência ao nível dos padrões, das normas, dos valores. é na família que a criança encontra os primeiros outros e, na interação, aprende o modo humano de existir. A personalidade da criança começa a desenvolver-se. A criança assiste e reproduz os padrões de comportamento, hábitos, atitudes e linguagens, usos, valores e costumes. Cresce. Há a consciência de que a família é uma estrutura social importante que tem um impacto crucial no desenvolvimento e na saúde do indivíduo, na nossa saúde. Família como função primordial de proteção, tendo, sobretudo, potencialidades para dar apoio emocional para a resolução de problemas e conflitos, podendo formar uma barreira defensiva contra agressões externas. A família como um escudo. A família ajuda a manter a saúde física e mental do indivíduo por constituir um maior recurso natural para lidar com situações potenciadoras de stress associadas à vida na comunidade. O modelo de família proposto até a finais do século XIX, que acabou por se prolongar durante o século XX, era a ideia da família enquanto fenómeno natural. A família definia-se pela existência do pai, de uma mãe, dos filhos e depois, posteriormente, também a família alargava. Mas esta representação de família como modelo único deixou claramente fazer sentido, atendendo a toda uma diversidade de situações. Hoje, considera-se que o tipo de organização das famílias varia, quer no tempo, quer no espaço. A Organização Mundial de Saúde alarga o conceito de família ao afirmar que o conceito de família não pode ser limitado a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção. Qualquer grupo cujas relações estejam baseadas na confiança, no suporte mútuo e um destino comum deve ser encarado como uma família. Hoje, temos crianças que vivem com pai e mãe biológicos, outras apenas com o pai ou com uma mãe, outras em acolhimento familiar, residencial, com pais adotivos, com dois pais ou duas mães. Muitas crianças também vivem com familiares, com pais e com hostis, muitas vezes os pais acabam por emigrar, em famílias numerosas ou multiculturales. Talvez faça sentido falar de família no plural, famílias. No entanto, voltando agora ao papel da família enquanto espaço onde desenvolvemos a nossa identidade, e experienciámos as várias vivências, a parte positiva da família, convém referir que também quando a família não funcionar adequadamente, as interações são prejudicadas. Os problemas também surgem no interior das famílias e se a família tiver dificuldades ou não se conseguir reorganizar, pode surgir o conflito. Durante anos, a família foi considerada a causa do aparecimento da doença mental. Teorias dizem que a família pode influenciar de forma negativa à criança. E nós sabemos que sim, esta é a parte negativa da família. Pegando agora no tema da tortúlia, saúde mental na família, cabe-lhes refletir um pouco sobre o impacto da doença mental no seio da família. O surgimento da doença num dos membros da família pode influenciar a saúde e as relações familiares. Poderá ser ainda ser vivenciada pelos seus restantes familiares de forma dramática, originando uma situação de crise capaz de modificar toda a estrutura familiar. Os problemas de saúde mental exercem um grande impacto sobre o equilíbrio das famílias e, perante a dificuldade ou até na impossibilidade de se auto-organizarem, necessitam de ajuda externa, fontes de suporte que lhes permita recuperar o equilíbrio. Como dissemos há pouco, o aparecimento de um problema de saúde mental cria novas dinâmicas no seio da família, muitas dessas dinâmicas são encaradas como naturais e compreensíveis, apenas percepcionadas como necessárias para reorganizar a família no cuidado ao familiar doente, porém, a médio e longo prazo podem gerar desequilíbrios e riscos para o equilíbrio e harmonia da família. Um problema de saúde mental raramente evolui de forma linear. São frequentes os avanços e os recuos no processo de recuperação e perante esses momentos é normal os cuidadores sentirem dor, desespero, desânimo. A angústia e incerteza pelo futuro do familiar pode ser um peso que se vai agravando com o passar do tempo. O impacto da doença mental atinge um amplo espectro de dimensões da vida familiar e constitui uma sobrecarga porque requer que os familiares coloquem as suas próprias necessidades e desejos em segundo plano. Essa sobrecarga pode inclusivamente originar transtornos psicológicos tais como a depressão e a ansiedade. Tendo em vista a natureza crónica da doença mental o familiar é submetido ao efeito prolongado da situação que gera stress na experiência cotidiana de cuidar do familiar doente o que pode afetar a sua própria saúde mental. geram-se momentos muito difíceis de confusão e instabilidade emocional vence o cansaço o medo o desânimo sentimos que falhamos apenas porque não sabemos o que fazer como lidar e a quem recorrer e o nosso papel enquanto profissionais é informar compreender orientar e não julgar. Penso que concordarão comigo quando digo que família é fonte de partilha. Partilhamos tempo partilhamos sentimentos responsabilidades preocupações momentos alegres e momentos tristes somos sobretudo um conjunto de pessoas que coabitam e que cuidam umas das outras no contexto atual a família enfrenta vários desafios nomeadamente conseguir adotar estratégias de prevenção para a doença mental identificar sinais de alerta e conhecer as respostas existentes na comunidade procuraremos nos próximos minutos abordar estas temáticas proporcionando desta forma um ambiente mais propício para a discussão que se segue os maiores desafios para a família passam por viver a identificar precocemente o início do processo de desorganização mental que falava ali o Jorge ou seja pode ser difícil distinguir os problemas ocasionais e passageiros no qual a pessoa expressa emoções e sentimentos compatíveis com o momento que está a viver dos momentos no qual começa a ter afetada a capacidade de lidar de forma eficaz e adaptativa com o meio a título de exemplo nós vivermos por exemplo vivermos um momento de melancolia não é estar doente é normal nós temos situações ao longo do nosso dia que nos possam levar a estar mais melancólogos mais tristes a melancolia é um sentimento é um sentimento que nós enquanto seres humanos temos que viver e devemos viver por outro lado se este sentimento se associa a outros e se torna muito intenso e influencia a vida da pessoa porque tomou uma dimensão muito maior podemos estar perante uma depressão e pode ser difícil distinguir as duas situações a importância desta detecção precoce porque é que é importante nós tentarmos descobrir precocemente ou estarmos atentos enquanto família enquanto núcleo ao aparecimento destes sintomas de alguém na nossa família porque quanto mais depressa a pessoa que está a passar por esta fase tiver apoio tanto da família em si como de apoio especializado melhor será o resultado ou seja menos consequências deixarão na vida da pessoa este processo patológico seremos capazes de responder melhor às necessidades das nossas famílias se estivermos despertos para os sinais da alerta que nos indicam podermos estar perante uma situação de comprometimento das funções mentais é um bocadinho é um bocadinho isto que vou partilhar agora com vocês ali no slide estão todos desorganizados nós somos seres desorganizados por natureza depois entretanto e os sintomas também podem ser porque estão desorganizados porque eles podem surgir em várias situações e até provocar aqui alguma confusão mas todos eles são importantes e quando alguns deles aparecem em simultâneo ainda mais merecem a nossa atenção contudo existem fases da vida que eles podem ter relevâncias diferentes por exemplo no primeiro ano de vida nós achamos que no primeiro ano de vida e muito por causa também de estarmos na construção de um novo ser que os aspectos mentais do recém-nascido que não têm relevância mas existem alguns que são relevantes por exemplo a criança começar a sorrir por volta dos dois meses dois, três meses é importante a criança começar a sorrir nós achamos que a criança está a sorrir para nós na verdade não está aquilo é um mero ato reflexo da criança mas significa que ela do ponto de vista neuronal e do ponto de vista está a desenvolver está a desenvolver as suas competências e está a ter uma evolução normal é um sinal que nos alerta para um desenvolvimento normal da criança alimentar-se ou seja mamar e comer também é outro ato normal é um ato instintivo que nasce conosco quando uma criança sem uma causa médica orgânica conhecida nos deixa de se alimentar também será importante estarmos atentos porque poderemos estar ali perante uma situação digna de ser acompanhada outro aspecto também relevante são a ausência de vocalizações ou seja não é suposto a criança começar a falar muito antes dos dois anos mas verbalizar fazer aquelas vocalizações o palrar como chamamos é normal e se nós identificamos que a partir dos primeiros meses de vida a criança não palra é outro sinal que durante o primeiro ano de vida deve ser algo da nossa atenção depois na infância temos outros temos outros sinais sobretudo no campo comportamental que são importantes nós tentarmos estar atentos e sobretudo não identificar como normais na criança e sobretudo que ela adote determinados comportamentos como por exemplo preferir estar isolado como falou Filipe muito bem nós neste momento temos vários momentos vários tipos de família e as famílias têm muitas solicitações a vida evoluiu para um contexto em que existem muitas dinâmicas que rondam a família depois a estrutura social que envolvia as famílias também não é igual e nós podemos nós estamos numa fase em que temos tantas tarefas para fazer que por vezes até agradecemos se os nossos filhos estiverem sossegadinhos no canto deles no canto deles ai que bom o menino é sossegadinho mas este sossegadinho se for excessivo se a criança se isolar excessivamente e se evitar o contacto pode ser um sinal de que aquela criança está em sofrimento psicológico e pode estar a precisar de ajuda eu quando falo todos estes sinais eu não estou a dizer que a criança que está doente nem o adulto nem o recém-nascido mas estão a dizer que são sinais que nós enquanto familiares precisamos de terem atenção para perceber se a evolução está a ser normal ou se de facto podemos estar enquanto família podemos colaborar enquanto família para fazer algo melhor para aquele momento que nos é tão querido o evitar olhar para contacto ocular com as pessoas a criança é tímida desvia o olhar a partida pode também não ser bem assim se isto é sistemático se a pessoa evita o contacto está permanentemente no mundo dela é algo que deve chamar a nossa atenção porque o contacto com a realidade pode já não estar a decorrer da forma que seria propícia pode já não haver uma interpretação da realidade adequada ao desenvolvimento da criança depois quando temos crianças que fogem ao contacto físico de pessoas que lhe são próximas existem crianças que pela natureza do seu desenvolvimento já não aceitam o toque de outras pessoas sobretudo estamos a falar do contexto da família porque se for noutros contextos também o toque pode ser inapropriado quando este toque quando a criança deixa de tolerar este toque também é um sinal que devemos ter em atenção quando adota uma postura opositiva já numa fase mais avançada do desenvolvimento quando a criança começa a ter mais competências cognitivas a falar a questionar quando entra naquela idade dos porquês ou mais avançada quando a criança adota uma postura demasiado opositiva em relação aos adultos e contrariando sistematicamente tudo o que os adultos lhe propõem as indicações opiniões ou então obrigações também podemos estar aqui de facto perante uma situação que merece uma atenção mais promoverizada e poderá haver aqui um ganho em termos um acompanhamento diferenciado mas por outro lado o inverso ou seja a criança que aceita tudo que cumpre todas as regras que nunca questiona nada também pode estar aqui numa situação de desenvolvimento também deficitária por causa dessas características aquela criança que também se magoa ou que está frequentemente em conflito com outros pode também estar aqui associado a algum fator de risco e deve merecer a nossa atenção a nossa atenção enquanto familiares todas estas sugestões serão sempre enquanto familiares depois no período da adolescência na idade adulta a falta de interesse por interagir com outros ou a ausência de amigos é relevante à medida que o tempo passa é normal nós sermos mais seletivos na quantidade de amigos isto faz parte do nosso processo de vida e do nosso crescimento mas alguém que não tem amigos que não tem vida social é alguém que a partida poderá estar em risco porque existem aqui alguns sintomas poderão estar associados problemas de tristeza de isolamento de depressão associados e é alguém que também pode merecer a nossa atenção por outro lado a agitação o medo a preocupação excessiva a ansiedade quando descontrolada quando incompatível com uma vida sadia também são fatores a ter em conta em capacidade para concretizar projetos pessoais também é muito relevante existem pessoas que definem um projeto e dificilmente o conseguem levar a bom porto quer seja no contexto de trabalho no contexto da família ou outros contextos sociais existem pessoas que sistematicamente sofrem acabam por não conseguir concretizar os seus projetos e são pessoas que também podem de facto beneficiar de ajuda enquanto família temos um handicap a componente afetiva que nos envolve os elementos da nossa família também pode interferir a família pode em algum momento ser fator destabilizador mas por outro lado também pode não conseguir proteger ou ajudar na altura certa porque a componente afetiva está envolvida o facto de acharmos que uma situação destas não iria acontecer na nossa família não vai acontecer a um dos nossos entre queridos porque nós até consideramos que temos uma família como todas as outras mas que está bem estruturada pode ser um mau ponto de partida e temos de ter dificuldade que efetivamente esta afetividade pode interferir interferir na nossa capacidade de identificar precocemente alguma dificuldade de um ente querido por isso quando temos a sensação que alguma coisa não está bem devemos seguir o nosso instinto e devemos seguir essa sensação e procurar ajuda até porque se ela não fizer falta facilmente deixamos de a ter o passo inicial de a tomar é por vezes o passo mais difícil ou seja não devemos desvalorizar um problema na esperança que desapareça sozinho porque estes problemas neste contexto da saúde mental dificilmente desaparecem sem ajuda sem uma mudança sem uma ruptura com a realidade que já havia sem a resolução de um problema é necessário intervir sobre ele pronto este comportamento se o fizermos a única coisa que vai acontecer é que a situação vai piorar vai ter mais tempo para se desenvolver mais tempo para se agravar e consequentemente poderá-se tornar mais difícil de resolver no futuro os sinais de alerta para mim são os aspectos essenciais para qualquer elemento da família normalmente nós estamos preocupados sobretudo em temos um problema precisamos de um diagnóstico mas eu preciso saber o que é que o meu familiar tem qual é a doença que ele tem como veem neste slide está em inglês mas as doenças estão tantas as doenças mentais são tantas e tem uma característica também muito relevante que é a doença vai evoluindo aquilo que é hoje daqui a um ano ou dois pode ter tomado características diferentes e já ser considerada uma doença diferente evoluiu mais do que estarmos focalizados neste pormenor do diagnóstico e das doenças o nosso papel é este é conhecer os sinais conhecer os sintomas podermos estar despertos para pelo menos aqueles que nos estão próximos terem ajuda se assim necessitarem ok pronto não deixando também de eu sei que isto acaba por ser também uma curiosidade e há sempre esta vontade de saber não deixando de lado vamos falar então um bocadinho também sobre estes transtornos mentais um deles e o que começa mais cedo são os transtornos dos desenvolvimentos aquilo que nós chamamos as pessoas com debilidades são pessoas que a partir que ao longo da sua formação ou seja mesmo enquanto embrião aconteceu algum problema cromossómico ou outro que levou a que a pessoa desenvolvesse um déficit e um déficit que vai permanecer ao longo da vida em termos práticos vai interferir nas capacidades verbais da pessoa na memória da pessoa na forma como se relaciona pode ter várias gravidades mas a interferência é esta o que não significa que estas pessoas sejam de todas incapazes muitas são capazes de fazer determinadas tarefas podem ter mais dificuldade em variar as tarefas mas conseguem fazer algumas tarefas muito bem feitas em certos casos fazem mesmo melhor determinadas tarefas do que do que não tem dificuldade depois também têm alguma dificuldade na compreensão da linguagem aquilo que será uma linguagem acessível para quem não tem estes déficits pode ser uma linguagem difícil e pode levar a más interpretações depois temos os transtornos do humor os transtornos ao longo do nosso dia a dia vamos ter momentos de tristeza momentos de alegria do dia a dia quero dizer ao longo do dia ao longo da semana ao longo do mês e do ano vamos ter momentos em que estamos mais felizes momentos em que estamos mais tristes no mesmo dia podemos ter momentos de felicidade e de tristeza e isto não pode fazer de nós pessoas doentes porque senão efetivamente éramos todos doentes o nosso corpo está preparado para de uma forma saudável dentro daquilo que é considerado saudável para lidar com estes sentimentos depois existem de facto os extremos se nós entrarmos numa fase muito negativa em que perdemos o interesse pelas coisas podemos perder o interesse por a vida como o caso que o Jorge estava a falar uma situação de apatia uma situação de fadiga alterações no sono perda perda de interesse pela vida estamos a entrar numa depressão se por outro lado estamos num ciclo inverso ou seja estamos com uma vontade extraordinária de trabalhar até nem queríamos trabalhar tanto mas não conseguimos parar de trabalhar começámos a ficar inquietos com necessidade de andar de um lado para o outro sem conseguir parar passámos se for preciso uma noite toda em vigília sem dormir significa que estamos a chegar aos termopostos já se temos dentro do saudável e estamos a entrar numa fase maníaca numa fase de euforia que por si só também pode ser uma doença depois temos os transtornos psicóticos os transtornos psicóticos são aquelas alterações nas quais o nosso cérebro não processa bem as informações que os órgãos do sentido lhe dão ou seja o cérebro desenvolve um processo alucinatório os órgãos cientistas não conseguiram ou pela via auditiva ou pela via olfativa ou tátil não está a conseguir processar a informação que está a receber de forma adequada e depois desenvolve um pensamento também errado acerca de um assunto ou acerca da própria pessoa e pronto as características das psicoses passam muito por aqui poder haver alguma diminuição do contacto da realidade como as pessoas ditas saudáveis veem porque a pessoa construiu uma ideia diferente em função daquilo que o seu corpo percebeu que seria diferente depois temos os transtornos da ansiedade a ansiedade é uma emoção que por si só acrescenta à nossa vida é normal nós ficarmos ansiosos por virmos cá falar perante vocês mas se nós ficarmos tão nervosos ao ponto de não conseguir fazer a ansiedade está a ser disfuncional não estamos a ser capazes de o gerir e é quando a ansiedade atinge estes níveis é aí que ela se pode tornar um problema aquilo que seria normal dentro da medida certa a partir do momento que deixou de o ser passou a ser um problema e aqui manifesta sobretudo sobre a forma de fobias ataques de pânico algumas opções compunções em que as pessoas precisam de fazer determinado ritual se não conseguirem fazer ainda ficam mais ansiosos e vai se criando aqui um ciclo cada vez mais gravoso ou então outras situações que são resultados de experiências muito más de stress pós-traumáticos depois temos também os transtornos aditivos os chamados os consumos que nós estamos habituados de álcool e drogas e que são sobretudo relacionados com o facto da pessoa estar permanentemente a querer acrescentar prazer ativar os mecanismos de recompensa do cérebro e acrescentar assim prazer à sua vida só que estas substâncias químicas que as pessoas ingerem para provocar este prazer nem sempre têm consequências físicas vão provocar danos físicos permanentes à pessoa e depois também tem outro problema que é uma dependência a pessoa se não consumir entra em privação entra em sofrimento por isso está permanentemente a tentar obter uma forma de o consumir o que por si só também é um problema porque chega a um ponto em que a pessoa se descontrola e acaba por ter problemas familiares problemas sociais ilegais mesmo associadas a este a este transtorno aditivo e depois temos já numa fase mais avançada da nossa vida os transtornos neurocognitivos que são mais conhecidos pela maioria da população as demências estes transtornos neurocognitivos podem ser temporários ou permanentes e surgem sobretudo numa fase mais avançada da nossa vida para termos uma ideia a partir dos 65 anos a probabilidade da pessoa ter uma demência é de 10% ou seja uma em cada pessoa com mais de 65 anos estará a desenvolver um processo o processo demencial e esta análise a investigação científica vai nos dando elementos de que estes valores vão aumentar ou seja vai ser um problema ainda mais grave de futuro mas aqui o que é que acontece as funções cognitivas da pessoa vão-se redetirando ou seja nesta fase da vida a pessoa vai perdendo memória mais depressa do que seria suposto vai tendo menos capacidade de estar atenta vai ter mais dificuldade na linguagem dificuldade em utilizar palavras que utilizava previamente pode também ter dificuldades de orientação e pronto e também a incapacidade de inibir alguns comportamentos nós se começarmos a ver no nosso familiar alguém que começa a ter atitudes que não tinha até então poderá ser de facto uma alérgica a pessoa que poderá estar a desenvolver um problema destes e que também merece a nossa atenção os tratamentos esta parte da patologia de facto não é muito relevante porque apesar do ponto de vista medicamentoso existir específicos tratamentos específicos para elas do ponto de vista da intervenção terapêutica a intervenção terapêutica continua a ser o mais importante nós identificar com a pessoa estratégias e técnicas para a pessoa viver com a doença e lidar com a dificuldade que ela está a ter naquele momento é o principal trabalho que nós enquanto profissionais de saúde temos depois felizmente de facto temos o papel temos a contribuição da medicação e efetivamente ajuda-nos aqui do ponto de vista da química da neuroquímica e dos neurotransmissores ajuda-nos a estabelecer aqui ligações que de outra forma não se podiam estabelecer e ajudar a que a pessoa esteja mais saudável pronto e depois temos que treinar também as competências sociais normalmente associado a um processo de doença está uma deterioração a pessoa vai perder pode perder a capacidade de gerir dinheiro pode ter a capacidade de utilizar transportes públicos pode ter dificuldade de investir-se em escolher uma roupa adequada e tudo isto implica isto são alguns exemplos claro que temos outras áreas tudo isto implica fazer um treino e muito da intervenção que se faz em contexto de saúde mental é nestes três contextos nas intervenções terapêuticas nos treinos de competências e também com a ajuda da farmacologia e da medicação aqui na competente neuroquímica pronto para concluir eu sei que o meu assunto é um bocado maçudo importa dizer que a doença mental altera a forma como a pessoa pensa sente e se comporta causa sofrimento e dificuldades no funcionamento pessoal familiar social e profissional limita a construção de projetos pessoais e o desenvolvimento de comportamentos e atitudes que contribuam para a sua qualidade de vida e isto é relevante porque saúde o que é que é para nós a saúde a saúde mental é a procura de ter qualidade de vida de termos condições para sentirmos que a nossa vida vale a pena e que vai dar em conta aquilo que eram as nossas expectativas e os nossos gostos pronto mas apesar disto tudo negativo que eu disse e destas dificuldades que eu disse nós temos de ter noção que isto limita mas não impossibilita ok a pessoa passa por uma dificuldade mas se for ajudada ela tem a hipótese de recuperar e então a quem é que compete ajudar a recuperar esta pessoa a todos os agentes da sociedade aos profissionais de saúde aos políticos aos familiares toda a gente tem aqui um papel relevante para ajudar a que as pessoas com uma doença mental tenham qualidade de vida é necessário que todos estes agentes sociais trabalhem em conjunto para criar contextos favoráveis à recuperação da pessoa com experiência de doença mental removendo as barreiras e elas são muitas como um estigma e dando oportunidade às pessoas para ter controle sobre a sua vida facilmente caímos na ideia que a pessoa portadora de doença mental não pode decidir nada não pode fazer escolhas não pode tomar decisões e isto é do pior que podemos fazer no tratamento e no cuidado à pessoa que passa por esta experiência a pessoa tem direito a sentir felicidade tem direito a ter qualidade de vida tem direito a ter oportunidades como qualquer outro e a seguir em frente na sua vida passo agora a palavra à Filipa que nos vai abordar as diferentes respostas que existem à pessoa portadora da doença mental e antes de abordar as respostas que temos é importante dizer nós não estamos sozinhos há vários agentes sociais que fazem que estão na comunidade é quem devemos de recorrer quando achamos que não estamos bem quando achamos que realmente algum familiar nosso não está bem não temos que ter medo de procurar ajuda de questionar não estamos aqui a assumir que alguém está doente mas pronto realmente pode estar ali a acontecer alguma coisa e quanto mais cedo o enfermeiro Paulo disse quanto mais cedo detectarmos quanto mais cedo cedo tratarmos não é a pessoa pode voltar à sua normalidade quando nos deparamos com uma situação de doença quer que seja connosco um familiar devemos procurar ajuda ao andro centro de saúde é o primeiro local normalmente onde nós recorremos às vezes temos boa relação com o médico de família mas para além do médico de família todos os centros de saúde nós temos o enfermeiro de família e há assistente social está bem nós o ir ao centro de saúde não tem que ser só para ter uma consulta como é de família eu posso ir lá questionar o enfermeiro falar com a assistente social perceber realmente ok eu acho que não é desta ajuda que eu preciso é de outras onde é que eu posso ir o hospital o hospital é onde recorremos situações de urgência e emergência não é? é a porta que está aberta 24 horas por dia e lá realmente para além de de irmos em situação de urgência que se tivermos algum problema que necessita aqui de um acompanhamento mais especializado também é lá e nós aqui temos o bem de termos cá em Braga várias especialidades aqui no nosso hospital o delegado de saúde em situações já extremas em que realmente possa haver aqui alguém com uma alteração de comportamento que não aceita ajuda que coloca em causa a vida dele ou a vida de terceiros quantas vezes isto acontece e nós o que fazemos não aceita nada que eu diga a pessoa me ouve vamos ao delegado de saúde tá bem? o delegado de saúde fará as diligências dele para perceber se realmente aquela pessoa deverá ser avaliada ou não por um profissional e consegue lá estão os mandatos de condução não é? pelo menos a pessoa vai até o hospital é avaliado e aí sim vê se há necessidade de tratamento ou não tá bem? o delegado de saúde nós cá em Braga temos a unidade de saúde pública fica digo sempre na antiga antiga psiquiatria ali em Gualtar também podemos perfeitamente ir lá as pessoas são super acessíveis questionar falar não interessa se é um familiar pode ser um vizinho nosso não é? realmente achamos que está a pôr em perigo a própria vida os gabinetes de ação social são gabinetes que estão distribuídos geograficamente não é? cada um de nós mediante a freguesia em que vivemos há um gabinete pode não ser na nossa freguesia se temos dúvidas também podemos ir à junta de freguesia são muitas vezes também outros locais onde podemos aceder para questionar e perguntar onde é que nos podemos direcionar e há assistentes sociais por cada freguesia as irmãs hospitaleiras não é? cá em Braga não é? nós temos ao nível da saúde mental temos aqui vários serviços e muitas vezes é um simples telefonema que nos fazem não é? a questionar olha há esta situação o que é que eu posso fazer e nós próprios também acabamos por até fazer essa orientação não é? que se não nos cabe a nós porque muitas das situações têm que ser encaminhadas para nós mesmo que não cabendo a nós podemos perfeitamente já o fiz muitas vezes esta orientação vá aqui vá vá ali procurar ajuda e as associações não é? as associações ainda continuam a ser muito fortes culturalmente não é? e são aqueles locais onde também rapidamente vamos, falamos com aquela pessoa conhecida vamos questionando por isso há vários locais na comunidade onde realmente podemos e devemos procurar ajuda perguntar, questionar depois especificando melhor um bocadinho os serviços e apoios existentes para pessoas com doença mental existe apoio na relação social emprego educação e impostos ao nível da relação social temos aqui os subsídios e as pensões quer para situações de doença temporária não é? não estou bem preciso de fazer um tratamento às baixas como nós todos nós conhecemos mas também existem as pensões de invalidez as prestações sociais de inclusão para infelizmente aquelas pessoas que ao longo da vida não é? nunca conseguiram trabalhar já por esta incapacidade não é? da doença não é? acaba por se a pessoa tiver uma incapacidade superior a 60% ter direito a uma prestação social de inclusão não é pensão de invalidez pensão de invalidez é só para quem trabalhou mas existe a prestação social também de inclusão existe também respostas para trabalhar aqui um bocadinho a reabilitação das pessoas não é? principalmente ao nível do fórum socio-ocupacional e unidades de vida autónoma vida apoiada e vida protegida está bem? estas unidades são unidades de pequena dimensão onde podemos trabalhar aquela pessoa ainda com potencial de reabilitação trabalhar um bocadinho as competências a autonomia para que mais tarde a pessoa possa voltar à sua família ou à sua comunidade e ser autónomo como também os fóruns socio-ocupacionais que acabam por ser locais onde há programas específicos para trabalhar as competências não é? e reabilitação daquelas pessoas de segunda a sexta-feira ao nível do emprego há as cotas no início deste ano passou ainda a ser obrigatório para ao nível das empresas haver cotas associadas para pessoas com incapacidade ou deficiência como também existe apoios ao nível da contratação muitas vezes conhecemos isto não é? por isso lá está também as assistentes sociais podem ajudar a orientar neste sentido mas existe quer as cotas quer estas medidas de apoio às empresas ao nível da educação também temos cotas para o acesso ao ensino superior como também existem ações de formação direcionadas para este público ao nível dos impostos pessoas que tenham aqui uma capacidade superior a 60% existe aqui alguma redução e muitas vezes isenção também ao nível dos impostos nós Casa Saúde estamos aqui há 90 anos Casa Saúde fez 90 anos em setembro passado não é velha é sábia não é? e ao nível e ao nível da saúde mental Braga para além do hospital também nos tem a nós com várias respostas só para conhecerem um pouco aquilo que nós temos cá dentro temos as unidades de internamento de curta e longa duração ao nível da psiquiatria psicogeriatria deficiência mental toxical dependência e alcoolismo cerca de 360 camas depois temos a unidade de vida protegida que é uma residência que temos no nosso espaço físico aqui para trabalhar também a autonomia e a competência das nossas utentes para cerca de 8 utentes e lá fora temos 3 apartamentos de unidade de vida apoiada também eles para trabalhar a autonomia e a reabilitação de algumas utentes com a possibilidade depois de voltarem à família ou a serem integradas na comunidade temos 2 equipas de apoio domiciliário ao nível da saúde mental e ao nível das doenças estas equipas trabalham nos domicílios quer com pessoas quer com as pessoas doentes ao nível da doença mental e do doenças quer com os seus cuidadores também temos a unidade sócio-ocupacional que é uma unidade com programas específicos de reabilitação psicossocial está de segunda a sexta-feira temos a formação e integração profissional temos vários cursos a decorrer ao longo do ano cá na casa cursos direcionados para pessoas já com alguma patologia temos consulta externa psiquiatria medicina interna medicina geral familiar pedopsiquiatria psicologia clínica psicologia da infância jovens e adultos neurologia e nutrição temos tratamento ambulatório ao nível dos SETs eletroconvulsal terapia profusão de antidepressivos e a curto prazo administração de ketamina e esquetamina e também estamos em fase de licenciamento para um centro de dia para pessoas com demência existem várias respostas cá em casa cá em Braga estas são as estruturas e apoios existentes na comunidade à pessoa com doença mental à família ao cuidador mas para além destes apoios há um fator muito importante o eu o que eu faço no meu dia-a-dia para promover a minha saúde mental e terminamos precisamente esta nossa apresentação a nossa partilha com esta imagem uma espécie de contraponto com a primeira imagem mais marcada por este sentido do escuro a imagem apresenta pontos luz mas o escuro continua lá essa é a minha vida a vida de cada um de vós sobretudo percepcionando que a família tem um papel importantíssimo neste nosso processo de integração daquilo que somos neste processo obviamente de detectar cuidar daqueles que nos estão confiados sabendo de antemão que muitas vezes esta nossa ausência esta dimensão afetiva pode ser um motivo importante para nos desestruturarmos enquanto seres humanos a família esta dimensão da casa que hoje nos acolhe tem esse papel ser luz mas sabendo de antemão que o escuro faz parte mas esse escuro torna-se pedagógico terapêutico quando temos a capacidade não de anular mas sim de integrar esta é a nossa grande missão enquanto seres humanos e pertença a uma família grande missão mas em l止o e paul muito obrigado pela vossa preciosa partilha já vos passo a palavra brevemente só três notas a primeira de facto é muito mais o que desconhecemos dentro de nós do que aquilo que conhecemos como dizia o Jorge logo de início somos muito mais do que aquilo que mostramos certeza absoluta do que concorda mas de facto também e a Filipe há um bocadinho dizia precisamos se calhar de dizer não a família, mas as famílias aqui há uns anos tentei fazer um site para a Pastoral da Família comprar um site para a Pastoral da Família de Icese de Braga e pedi ao informático que faça-me um site e ele colocou a imagem de fundo da família era um pai, uma mãe e um filho e eu disse, isso não é imagem de família eu quero a imagem da família então ele colocou um pai, uma mãe e dois filhos me disse, desculpa, isso não é imagem da família então ele colocou um pai, uma mãe, dois filhos e os avós atrás, mais velhinhos de cabelo branco e eu disse, desculpa, isso não é imagem da família e ele a seguir colocou os pais, dois filhos, os avós e colocou uma cadeira de rodas começa a aproximar-se mas se calhar tem que colocar aí um cão também e se calhar também tem que colocar aí um doente que não tem um sorrisinho porque a família se calhar efetivamente mudou e precisamos de construir conceitos nobres de família depois aqui o Paulo falava-nos da necessidade de sabermos identificar sinais quando é que um luto é natural e quando é que ele já é uma doença? de facto o Paulo dizia atenção à importância de reconhecer-se aquele sorriso já lá está se a criança está fora se não se evita o convívio sabemos detectar dentro das nossas casas onde está a doença a aparecer nos primeiros sinais portanto há tudo aqui um conjunto de dados que ficarão lançados e que podemos ainda agora voltar a falar permiti a provocação os doentes devem estar todos internados deixo-vos já passo-vos já a palavra obviamente que isto aqui foi de maneira provocatória querem-te lançar alguma questão aos nossos aos nossos força, força mas não vai dizer que o Serviço Nacional de Saúde não responde à saúde mental pois não? mas eu posso ser então posso fazer a sua parte eu posso fazer essa parte então de dizer que o Serviço Nacional de Saúde não responde à maioria dos problemas de saúde mental sim concordo sim concordo sim eu visitei e acompanhei um convívio de certa parte no escritório e eu fiquei vou usar uma palavra muito extrema mas tenho que dizer aquilo assim atemorizada eu fiquei atemorizada com a psiquiatria do nosso hospital do Brasil e é assim começa logo o estigma que criaram com a sua situação geográfica porque eu não percebo porque para se ir à psiquiatria aquilo dá-se a volta a volta e mais voltinha e fica lá nos confis que é assim quase que é o estigma por ali do parto vai lá escondidinho porque não convém ver e não esconderemos também em nossa casa não esconderemos também a doença mental em nossa casa há quem esconda eu pedia-lhe que formulasse uma pergunta aos nossos repare isso depende de cada pessoa provavelmente eu sou contra isso como isso nem me ocorreu porque eu não tenho esse tipo de prioridade no seio da minha família sou mãe sou avó e não sempre fui muito sempre na nossa casa se praticou o facto das coisas serem sempre muito transparentes e nunca se criar nunca omitir o que quer que seja da outra pessoa e debater e falar eu vou lhe dizer que muito jovenzinha e estou a falar com uma pessoa que casou quase aos 15 anos e de facto e que ia para um médico uma menina que foi extremamente introvertida e depois a vida tinha o meu de o teu caminhar e de hoje em dia estar assim aberta em qualquer preconceito relativamente ao terceiro eu pedia que lhe colocasse uma questão se faz favor uma questão se tiver questão mas focada mais em quem este é o espaço de abertura de então por exemplo então vou lhes perguntar dos quadros ao painel completo se alguém consegue quantificar quantificar vou usar a matemática as diversas doenças as diversas doenças doenças mentais quantificar em termos de 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 gravidade ou não porque é uma dúvida que subsiste em mim eu sei que todas elas todas cada uma e depende de quem está a sofrer a sentir no corpo depende da pessoa que as incorpora digamos assim mas e portanto lá vem isso é muito subjetivo mas fico nessa conseguem mais ou menos perceber qual é o digamos no nosso contexto tendo em conta que Portugal cerca de 13% das pessoas tomam antidepressivos há alguma capacidade não sei talvez aqui o Paulo de perceber qual é o impacto mais ou menos da doença mental em Portugal efetivamente não tenho esses dados presentes assim de momento não consigo atribuir percentagens mas as doenças mentais predominantes na população são as depressões os transtornos depressivos e os transtornos ansiosos estes são os mais prevalecentes na população aqueles que mais limitações podem provocar em termos de funcionalidade digamos assim serão os transtornos psicóticos os transtornos mais graves do humor também poderão ser graves e depois na fase mais avançada da vida os transtornos neurológicos associados às demências estatisticamente não tenho também como eu lhe disse penso que às vezes focalizamos demasiado na doença nós precisamos é de evitar ficar doentes não é? ter estratégias na nossa vida e na vida da nossa família que nos permitam manter a saúde e é isto que nos deve interessar interessar estarmos bem estarmos bem com a nossa vida procurarmos os nossos momentos de felicidade aceitar os momentos em que estamos menos bem ajudar os nossos entes queridos a passar por estes processos e se conseguirmos fazer a diferença na vida de mais alguém será ótimo não é? dados estatísticos pronto eles existem efetivamente claro sim mas acredito que de pessoas todos temos muito acredito que de pessoas todos temos muito e facilmente olhamos para o carinho que temos de louco e de menino e dificilmente olhamos para a pessoa que somos preocupamos mais com esses promenores nós temos qualquer um de nós está sujeito a ter uma doença mental e a ter uma função da nossa vida comprometida mas isso não pode fazer com que nós deixemos de ser pessoa já sabem boa tarde hoje em dia ouve-se falar muito e constato isso na minha vida profissional de colegas muita dificuldade em dormir problemas de sono quando é que isso passa a ser um problema sério pode haver fases da vida em que há mais dificuldades no sono não é? mas falou aqui do sono que pode ser um pronúncio de qualquer coisa mais de futuro e cada vez mais se ouve as pessoas a queixarem-se que dormem mal que têm problemas em dormir em adormecer acordam ao meio da noite quando é que isso começa a ser uma coisa de funcionalidade? O sono é extremamente importante para podermos regularizar o nosso corpo para podermos restalecer energias para podermos processar processar informação para poder dar oportunidade às nossas células também de se repararem a partir do não há um número de horas de sono ideais nós somos seres diferentes e cada um tem as suas horas de sono necessárias o sono a partir do momento em que não não é o suficiente para a pessoa poder fazer esta reparação e poder recomeçar no dia seguinte de uma forma equilibrada essa a dia a partir do momento em que não é suficiente para isto vamos ter sempre um agravar da situação ou seja a pessoa vai acumular cansaço vai acumular fadiga e pode ir complicando gradualmente a vida da pessoa até depois haver um grande compromisso de diferentes funções e a pessoa perder um controle mas de uma forma sintética o sono tem que ser o suficiente para cada pessoa se restabelecer e para começar o dia seguinte com a energia necessária para o viver portanto o critério seria a funcionalidade ou seja enquanto a pessoa se sente funcional uma pessoa pode ser totalmente funcional com um sono de 4 horas e não haver aqui um risco depressivo ou um risco maníaco mas uma outra pessoa pode ser um valor diferente não sei se querem acrescentar alguma coisa Sim eu acrescento esta dinâmica muito simples diria que a nossa melhor arma de defesa é o corpo nós temos o instinto de sobrevivência há um bocado o filmeiro é verdade em Portugal as perturbações da ansiedade as perturbações depressivas são que as que são mais transversais à nossa dimensão quando seres de relação e temos que olhar para esta dimensão também como um lado positivo ou seja quando aparecem estes instrumentos na nossa vida queres mais depressivo mais ansioso claro que isso vai-nos afetar o sono isto é uma noção é uma mensagem do nosso organismo do nosso corpo nós somos dimensão corpórea a dizer uma coisa muito simples olha neste momento há uma situação na tua vida que não está bem reparem fala-se muito da questão da crise da meia-edade isto toca-nos a todos aliás todo o nosso processo desenvolvimental assenta em crises e a própria crise significa discernimento e a crise da meia-edade é uma crise biológica é um aspecto importante na área de discernimento da nossa vida não é por acaso e entramos na questão estatística que na meia-edade da nossa população no nosso contexto em todos os contextos mundiais mas aqui uma forma particular focada na nossa comunidade portuguesa é nesta altura em que se está a maior taxa de divórcios em que as pessoas desmoldam de emprego em que as pessoas desmoldam de registro de vida isto não é mau mas por trás está uma dimensão de crise está uma dimensão muitas vezes de carga depressiva está muitas vezes uma carga da ansiedade as pessoas estão ansiosas vão ao médico vão ali ao gabinete do informe para qualquer medicamento ou um fármaco obviamente que isso vai estabilizar isso vai fazer o processo neuroquímico mas isso não resolve o problema a um construto entramos um bocadinho nesta dimensão inconsciente somos mais inconscientes mas uma coisa de provavelmente dimensão consciente por isso Freud dizia com muita naturalidade não somos donos da nossa própria casa que acaba por nos atrofiar na nossa dimensão quanto seres de relação por isso concluído este sinais que nós vamos tendo carga depressiva depressão da ansiedade não entre já neste campo das alucinações acho que depois seria outra dinâmica esta questão do sono obviamente torna-se patológico quando eu passasse uma temporada sem dormir coisa é porque acontece uma coisa menos boa eu logo se calhar dormo mal portanto tem-me com o marido com a esposa bem no trabalho um dois dias quando começa a perdurar uma questão que é importante eu perdurar no tempo e depois traz sofrimento obviamente é isto que tem muito cuidado mas nunca se esqueçam disto o corpo emite sinais temos que estar atentos muitas vezes relativizamos os sinais que o corpo nos dá e esta questão do sono avançado de depressão é para dizer-nos isto olha se calhar há uma coisa na tua vida tens que mudar e as crises são importantes na nossa vida repito as crises são importantes na nossa vida o lado sombra é importante na nossa vida é saudável temos é que saber ler e integrar tendo em conta a qualidade da nossa vida muito obrigado não sei se assim há alguma questão mais acho que estamos a estender um bocadinho o tempo só mais uma pergunta então acho que agora obrigado então queria agradecer a exposição e falou-se aqui e fala-se da demência e a minha pergunta é o seguinte dando um caso pessoal o meu pai em dois meses passou de conduzir a estar-me na cama como é que nós que respostas há com a situação destas para o dentro do hospital não há respostas por isso é que nós acabamos por as respostas que eu vos falei ao nível da nossa casa ao nível das demências é porque realmente deparamos que não existem respostas não é e as respostas as poucas que possam existir não chegam a metade da população e ao nível das demências acontece muito isso uma pessoa uma pessoa com uma demência não precisa só de cuidados básicos há um acompanhamento aqui completamente diferente não é um tradicional lar ou um centro de dia não é que vai dar respostas a essas pessoas por isso é que nós casa de saúde já há dois anos atrás penso eu avançamos com um projeto de apoio ao domicílio ao nível das demências irmos lá a casa ver como é que as coisas estão trabalhar a parte cognitiva a parte da saúde trabalhar os cuidadores que é muito importante e neste momento queremos avançar com o centro de dia não é trazer para cá as pessoas e trabalhar nelas cá diminuir um bocadinho a sobrecarga dos cuidadores porque efetivamente e nós cá em Braga não é que em termos de sede de distrito e não é por cima não é há muitas respostas no nível das demências há muito pouco abriu agora também um lar não é de Val do Homem penso eu que abriu com essa resposta acaba por ser quase das primeiras mas não existe muitas mais respostas e o hospital é uma resposta em situação de urgência não é é uma resposta quando as coisas estão difíceis vamos lá tentar ver se há aqui uma alteração da medicação que possa ajudar não é que possa alterar aqui um bocadinho outra vez a pessoa e facilitar outra vez o regresso dela à casa e a convivência diga todos nós sabemos não é que estarmos deitados numa cama qualquer um de nós em qualquer fase da nossa vida nota-se nota-se perdas não é completando aqui um bocadinho se não se importa completando aqui um bocadinho a ideia da Filipa pronto efetivamente o estado nós enquanto estado decoramos o estado português temos descurado um bocadinho a saúde a saúde mental uma parte destas respostas como por exemplo esta resposta que a casa de saúde acabou por criar em termos de respostas às demências era uma obrigação do estado fazê-lo sistematicamente em todos os distritos em todos os conselhos termos equipas de apoio domiciliário felizmente Braga conselho é privilegiado porque tem a casa de saúde que começou todo este caminho de haver apoio domiciliário em saúde mental mas e foi mesmo aqui em Braga que se fez o projeto piloto de como é que se devia construir este tipo de serviço mas a grande maioria do país não tem qualquer serviço nem especificamente para as demências nem o serviço de apoio domiciliário para dar apoio às pessoas no contexto delas que é a família como dizia o Jorge há um bocado as utentes devem estar todas internadas não nós enquanto enquanto Estado falhamos a este nível porque não conseguimos disponibilizar os serviços para as pessoas estarem em casa estarem juntas às famílias mas depois também não temos capacidade de internamento para dar resposta a todas as necessidades ou seja há um grande conjunto de situações dentro das quais também as demências que estão ainda com poucas respostas ou nenhumas ou dadas por pessoas que efetivamente não estão preparadas não têm uma formação diferenciada para estas situações específicas que é o caso do que acaba por acontecer a única resposta que os familiares vão tendo é um médico de família ou acessam a consulta de psiquiatria que acontece oito ou dez meses ou um ano depois quando a situação evolui imenso em dois meses e depois tem os lares que dentro das possibilidades vão fazendo o melhor que podem mas não é propriamente a vocação deles porque de resto efetivamente não existem grandes respostas na comunidade e o Estado ao longo dos últimos 20 anos tem atrasado sistematicamente os planos que ele próprio fez e assumiu para dar este tipo de respostas e hoje estamos nesta realidade do ponto de vista prático tem que fazer um percurso que é difícil e reconheço que os profissionais também poderão não estar sempre preparados mas passa por ir ao médico de família ao enfermeiro de família passa por pedir ajuda nesses sítios do ponto de vista social o seu pai também poderá ter direito a alguns apoios económicos que não estejam ativos e eventualmente o serviço social do centro de saúde ou o outro o serviço social paroquial poderão ter aqui alguma ajuda a equipa de informagem do centro de saúde também pelo menos deve ajudá-lo a ter a perceber a doença a perceber a demência a perceber o que se passa com o seu pai para poder ajudá-lo e poder entendê-lo porque uma das dificuldades com as quais nos deparamos enquanto familiares é que se não tivermos conhecimentos sobre o que está a passar com o nosso familiar facilmente temos dificuldade em aceitar os comportamentos que ele tem e o que pode às vezes gerar em nós também atitudes que se nós entendêssemos não os teríamos e tornar todo o contexto familiar um contexto muito difícil de gerir pronto este procurar esta informação procurar este conhecimento procurar depois o apoio da medicação são as principais estratégias que tem neste momento ao seu alcance se tiver a trabalhar aqui na zona de Braga provavelmente se morar cá poderá também ser referenciado para este serviço que a Casa de Saúde tem que não foi financiado pelo Estado mas sim por uma fundação privada e que tem permitido fazer esta intervenção cá e aguardar que surjam outras nomeadamente que consigamos abrir este centro da DIA para dar apoio a pessoas portadoras da demência hoje em dia ouvimos falar muito no Bernal podemos falar um bocadinho como identificar quais são se há sinais que nos ajude a identificar que está a chegar esse momento é um obviamente sim fala-se muito embora o Bernal que surgiu do ponto de vista mais organizacional mas agora fala-se acaba-se de ser extrapolado para outros campos por nós na escola por nós na febrada então para o Bernal diz-nos em inglês porque é estar queimado alguns sinais dificuldade em dormir se temos dificuldade em dormir claro que depois há uma série de consequências no nosso comportamento diário processo de irritabilidade estamos muito mais irritáveis não temos paciência para ninguém começamos a perceber que há uma certa angústia um certo sofrimento que isso para mim é realmente o sinal por excelência que nos está a dizer que nós realmente estamos queimados literalmente ou seja que estamos num circuito que não é natural que não é digamos biológico posso-me entender tendo em conta as nossas características nós somos seres inacabados nós estamos constantemente nesta dimensão evolutiva posso-me entender portanto não há esta fase terminar aqui fecha-se um ciclo e começa-se outro nós somos um contínuo e realmente esta dimensão do burnout que infelizmente está algo patente na nossa sociedade de hoje fruto dos ritmos da vida que estamos a levar repara no contexto familiar muitas vezes acontece a nível por exemplo de horários o marido chega a esposa sabe ou vice-versa hoje mais que nunca a escola devido a estas dimensões digamos de coisa tão bonita que são os rankings das escolas há uma exigência muito maior a criança vai para a escola às nove da manhã chega a casa por volta das seis já com as atividades sete não sei o que mais trabalhos de casa não há esta dimensão obviamente de acompanhamento este tempo de lazer estou-me a falar aqui de uma expressão muito gira do nosso psiquiatra irmão Jorge Sampaio Daniel Sampaio uma expressão muito gira em que hoje os pais já não têm tempo para brincar e abraçar os filhos hoje os pais têm tempo para brincar e abraçar os filhos estas coisinhas obviamente vão-se evolumando e vão-nos corroendo internamente e depois há o processo de inclusão e realmente estas nuances dá-me um pouquinho já de dimensão aquilo que nos está que pede são nuances muito simples quando digamos percebemos que a relação não está a ser normal daquilo que era expectável numa relação quando obviamente há um processo de sofrimento dor e sofrimento se consegue descer há um sofrimento na nossa própria vida então sim temos que estar muito atentos digamos a esta dimensão fazer esta paragem para o que é que está a passar comigo se calhar não consigo sozinho então sim pedimos ajuda mas sim são sinais muito pequenos agora nós temos a imensa dificuldade em estarmos atentos aos sinais que o corpo imita repito aqui há pouco o corpo é a nossa melhor arma de diferença nós temos o instinto da sobrevivência algo não está bem que é antinatural nós parte do nosso código genético orgânico desculpem o corpo começa a somatizar entramos no processo de doença patologizados quando caímos no extremo a melancolia e a tristeza faz parte estou triste vou tomar um fármaco porque é que não tomo fármaco quando estou alegre por exemplo sabendo que a tristeza e a alegria sendo emoções primárias são terapêuticas não podemos apelidar as emoções como algo negativo positivo se elas existem na nossa vida são terapêuticas se o pensamento existe na nossa vida que até achamos que é algo diabólico que é algo negativo se ele existe tem-se integrado porque é terapêutico mas há aqui um exemplo esta questão das vozes alucinações é uma forma um terapêutico deste mundo que é indicado um pouquinho do mundo inconsciente do intrapsico uma das formas de eu aceder ao inconsciente de alguém através dos sonhos desta matologia é por exemplo conseguir percepcionar o conteúdo das vozes daquela pessoa isso é terapêutico é uma forma de eu aceder o inconsciente isso é importante no ponto de vista de recuperação de uma pessoa faço-me entender não há essas coisas simples coisas básicas quando há o processo de não está usando a expressão quando há uma funcionalidade do ponto de vista pessoal e do ponto de vista de uma relação seja familiar seja de amigos foi muito bom este bocadinho com certeza que deixámos ainda muita matéria para conversar hoje é dia de São Bento Mene fundador das irmãs hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus a quem agradecemos a disponibilidade deste espaço e hoje o parabéns também a vocês irmãs na pessoa da irmã Laurinda acho que ficou aqui sobretudo o desafio da literacia em saúde mental não interessa simplesmente entregarmos a uma instituição importa conhecer mais literacia perceber sinais perceber instituições percebermos a nós mesmos literacia em saúde mental e aqui o desafio final da minha parte porque não as escolas onde os filhos que aprendem matemática e aprendem biologia e aprendem história e porque não a saúde mental fazer parte dos currículos porque não nas paróquias nos grupos porque não em vez de estudarmos sempre o evangelho segundo São Mateus e as suas dinâmicas internas porque não às vezes perceber como é que Jesus curava se calhar precisamos todos de facto de mais literacia em saúde mental muito agradeço ao Paulo à Filipe e ao Jorge pelo contributo que deram para a pastoral familiar da Diocese de Braga muito obrigado pela vossa presença boa tarde obrigado obrigado Obrigado.